A Vida Valeu Não resistiu a dor A Vida Valeu Mas viver em solidão a dor Vem sangrar o coração depois Do corpo e do corpo Vem secar a dor E foi raiz de tudo bem e fim Hoje eu, depois do pedaço Me sinto imune ao mal, pois Deus não pune a quem se deu Nela que eu lia, morta na cega, foi a noite dos meus dias Meus homens que a lei da carrega, minha mulher, que foi minha paixão Hoje de mão em mão, chora por quem já não lhe quer Ao seu mundo grito, reflita em minha mente Ninguém deixa o poeta impunemente Ao seu mundo grito, reflita em minha mente Ninguém deixa o poeta impunemente Mas a vida, a vida, valeu Mas será que eu vou ser assim? Sofrimento no princípio ao fim Alma dor seguida de outra dor Não resiste o amor A vida, valeu Mas viver em solidão a todos Fez sangrar o coração de amor Fez secar a flor, fruto e raiz De todo o pé que vi Hoje eu, depois do vendaval Me sinto imune ao mal Pois Deus não foi a quem se deu Ela é ironia Orgulha da cega Foi a noite dos meus dias Sou um dos queridos da carrega Minha mulher, minha mulher, que foi minha paixão Hoje de mão em mão, chora por quem já não lhe quer Ninguém Alho seu mundo grito, reflita em minha mente Ninguém Deixa o poeta impunemente Punemente Alho seu mundo grito, reflita em minha mente Ninguém Deixa o poeta impunemente Alho seu mundo grito, reflita em minha mente E eu deixo correto impunemente Mas a vida é a vida